aí aí está a construção do feirão goiano 19 de abril de 2024 tá aí ó para todos vocês do Brasil e do mundo de todas as regiões a construção do grandioso feirão goiano fica situado no cerrado do Brasil centro-oeste do Brasil a Aguasinha de Goiás a grandiosa obra do governo estadual municipal né todos juntos o mesmo objetivo construindo para um Brasil melhor então aqui estão passando aqui em frente o feirão goiano aí e aí a gente tá feirão goiano a aguardinha de Goiás cerrado do Brasil centro-oeste do Brasil é essa grandiosa obra já tá costa d'água reconstruída todos todos os telhados já estão construídos olha aí ó tá aí ó grande obra a Aguasinha de Goiás Goiânia Brasil construção do feirão goiano aqui no final da avenida JK já está com todas as estruturas construídas dos telhados armações de ferro já para colocar o telhado também fazem acabamento lá em cima na parte externa né então tá aí ó construção do feirão goiano 38 milhões investido para o crescimento e desenvolvimento de Aguas linda traz que mais cresce no Brasil a Aguasinha de Goiás no crescimento de mobiliários desenvolvimento em comércio supermercado e agora com a construção do feirão goiano sempre mostrando para vocês vídeos diretamente aqui nessa construção que nunca para hoje 19 de abril de 2024 7.35 da manhã esse aí o feirão goiano grandiosa obra ali a avenida JK ela termina ali ó é bem aqui próximo ao cais é a antiga feira né então essa aí vai ser nova feira ali fica rodoviária Nelson Alves de Souza e aqui a construção do feirão goiano tá aí ó a obra não para serviço cada dia com a cara diferente cada dia mais bonito e eu divulgando para vocês bom dia a todos bom dia a todos blocos de cimento e aí tá o serviço cada dia aumentando cada dia desenvolvendo cada dia fica mais bonito bom dia a todos a todos o só a a Obrigado.